Então de rolê com os irmãos Preza. Pessoal, vamos dar um rolê por Vancouver agora? A gente está na Georgia Street, um dos lugares mais bonitos de Vancouver aqui, Arranha Céus. Então Caio, vamos dar um rolê e vamos falar sobre imigração para o Canadá? Vamos. Então pessoal, é o seguinte, qual é o perfil de imigrante que o Canadá quer hoje? E quem vai responder isso é o relatório da imigração. Inclusive a gente vai deixar o link abaixo, quem quiser estudar mais a fundo e saber mais em detalhes sobre o relatório da imigração, está no link abaixo. Qual é o perfil que o Canadá quer hoje? Então pessoal, segundo o relatório da imigração, olha que interessante. Vamos falar do perfil profissional? Vamos. Que é o que o pessoal mais gosta, né? Sim. Qual é a profissão? Sempre quando envolve profissão, né? Ah, profissão. A pessoa se identifica, né? Se identifica. Será que a minha profissão está na lista das mais buscadas, né? Então vamos... As cinco profissões que mais... As cinco profissões que mais tiveram imigração aprovada, né? Vamos colocar assim. É. Olha os seus amigos, a parte de TI. Então em primeiro lugar, pessoal, Information System Analytics Consultants. O que é isso, cara? Análise de sistema e consultores de TI, né? Análise de sistema. Análise de sistema, né? E aí em segundo, pessoal, Engenheiro de Software. Também pra mim é a mesma coisa, cara. O 1 e o 2 é a mesma coisa. O programa ele coloca o pessoal de TI, tudo na mesma caixa. Eu sou um leigo, né? Três. Programador de computador e mídia interativa. Desenvolvedores de mídia interativa. É. Aí em quarto, auditor financeiro e contabilidade. A área de contabilidade. Em quinto, assistente administrativo. Porque a minha esposa é assistente administrativo. Sim. Então, pessoal, isso daí não quer dizer que só essas profissões emigraram. Essas aí são as top 5 do relatório da imigração 2018. A imigração não tem um limite por profissão. É, não existe mais isso. Pelo menos enquanto a gente tá gravando esse vídeo. Sim. Não existe mais isso, né? Então, pessoal, vamos agora falar do nível educacional. Qual é o perfil dessas pessoas que estão emigrando para o Canadá e tá no relatório da imigração canadense? E olha que interessante. Nível, pelo menos, bacharelado. Bacharelado. Eu tive que treinar, pessoal, antes de gravar. Bacharelado. O português é meio complicado. Então, nível bacharelado. E olha só, todos tinham isso entre a idade de 25 a 64 anos. Tinha nível bacharelado, que é um nível mais alto que a própria população canadense. A população canadense, na faixa de 25 a 64 anos, o nível educacional não é tão grande que nem dos imigrantes. O nível educacional dos imigrantes é sempre mais alto do que o dos canadenses. É sempre mais alto, né? Então, pessoal. É porque é aquilo que a gente fala também. Aqui no Canadá, porque quando a gente fala de college e tal, curso de um ano, dois anos, aqui no Canadá é muito comum. Depois que você passou o ensino médio e tal, ao invés de você ir para um university, quatro anos, um bacharelado, um bacharelado, a pessoa vai fazer um college, um certificado para entrar no mercado de trabalho. Então, aqui é muito comum essa questão de você ter um nível educacional mais baixo do que a gente tem normalmente no Brasil. No Brasil, é. Exatamente. Eu acho que o meu filho nem vai fazer faculdade. Ele já falou que quer fazer um college. Um college, né? Ele quer fazer programação de videogame. É. E não é um ano, dois anos. Sim. E agora, domínio do idioma. O que a imigração falou dos imigrantes? Domínio do idioma. Domínio do idioma é o que todo mundo espera, né? Sim. Para você imigrar para o Canadá, você precisa dominar pelo menos um dos idiomas do Canadá, ou inglês ou francês. E o relatório mostrou isso, que essas pessoas tinham um domínio avançado do idioma. Ainda mais porque, hoje em dia, você precisa ter o teste de idioma para você poder aplicar. Então, isso faz com que... E o fato do X-Presenter ser um processo de pontuação faz com que as pessoas estudem para obter uma pontuação mais alta no idioma. Você exige isso. O que a gente comentou, inclusive, já no passado, em diversos vídeos, é que programas de imigração provincial, ou se você pegar até o programa do Atlântico, exige um nível de inglês menor. Porque o X-Presenter é o negócio seguinte, a sua pontuação é baseada no seu nível de inglês. Então, se você tem um nível de inglês baixo, a sua pontuação vai ser mais baixa. Já o processo de programas provinciais, ele exige um mínimo. Você tem que ter pelo menos isso. Entendeu? Pelo menos. Então, por isso que, às vezes, a gente sempre fala de programas provinciais, que têm essa vantagem também. Ele não é de acordo com o seu nível de inglês, mas ele requer que você tenha um mínimo. Sim. Então, cara, agora para fechar, agora a gente não vai falar de dados oficiais. Até agora a gente falou do relatório. Quem quiser saber mais detalhes, o link é abaixo. Vamos falar do relatório que a gente fez dentro da área VIP. Se você está chegando agora no nosso trabalho, a gente tem a maior plataforma de ajuda de brasileiros que querem vir para o Canadá. A gente tem mais de 10 mil clientes. A gente tem uma comunidade secreta que já está chegando em 6 mil membros. E a gente, vira e mexe, a gente sempre faz relatórios, analisa os relatos de sucesso das suas pessoas que migraram. E no ano passado, a gente analisou 50 casos de migração dentro da área VIP, dos nossos clientes, que eles postaram na nossa comunidade o relato de como eles migraram para o Canadá. E a gente pegou esses relatos e passou aí uma semana analisando, lendo. E a gente tirou alguns dados interessantes. Porque até agora a gente falou de dados gerais, né? Todas as nacionalidades que migraram. Agora a gente vai falar dos brasileiros, né? Então, desses 50 casos, pessoal, da área VIP, olha que interessante, 60% ou quase 60%, 29 pessoas aplicaram do Brasil. E olha que interessante, você que está aí no Brasil pensando, será que eu preciso para o Canadá ou não para ir migrar para o Canadá? Depende do seu perfil, óbvio que depende do seu perfil. Cada pessoa tem uma pontuação, cada pessoa tem um perfil. Mas no relatório que a gente fez, a gente até ficou surpreso. 60%, vamos arredondar, 60% dos assinantes da área VIP, desses 50 assinantes da área VIP que migraram para o Canadá, 60% aplicaram do Brasil. E sabe o que é interessante? Alguns deles nunca tinham vindo para o Canadá. Isso daí, eu acho que é a maior demonstração de como hoje, a gente está gravando isso no começo de 2019, né? Como hoje a imigração está acessível, está flexível em relação aos anos passados. Você ainda pode aplicar antes de você, se quer você não precisa nem ter saído do Brasil, né? Você não quer, exatamente. A gente tem até um primo que foi esse, o cara. É lógico, a gente não vai descartar aquilo que a gente já comentou em outros vídeos. Se você vem fazer uma faculdade, você trabalhou no Canadá, você pode ter pontos extras. Isso não tira. O fato de se você está no Brasil e você viu que você tem uma pontuação muito baixa no Express Entry, você tem que observar como que você pode aumentar essa pontuação. Como você pode aumentar, se você, vamos supor, se você está no Brasil ainda, você fala assim, não, eu não vou fazer college, mas eu preciso aumentar a minha pontuação do Brasil. Você pode aumentar, por exemplo, com o nível de francês. Pode estudar francês. É uma forma de você aumentar ainda estando do Brasil. Melhorar o inglês. Melhorar o inglês. Você ter uma segunda língua, você ter o francês. Então tem essas opções. E olha que interessante, pessoal. A gente teve dentro desse pool aí de 50 pessoas, eu falo em inglês ainda, dentro desse pool, dentro dessa piscina, o pessoal está nadando, dentro desse grupo de 50 pessoas, tiveram 4 pessoas que estavam para vir fazer faculdade no Canadá e antes de embarcar para o Canadá, elas desistiram. Por quê? Tiveram a imigração aprovada ainda do Brasil. Isso mostra que é aquilo que a gente fala, esse negócio de você ter planos paralelos, planos de contingência, plano A, B e C. Então a pessoa, ela falou assim, não, eu vou emigrar para o Canadá, não importa o que eu vou fazer. Então a pessoa, ela trabalha com essa ideia do Express Entry, de você ter a sua pontuação e ao mesmo tempo ela fala assim, não, então eu já também vou buscar um college no Canadá, porque se não der certo isso, ou se de repente, depende como é que for a nota, não sei o que, do IELTS, pelo menos eu tenho um plano B. Então o que aconteceu? Essas pessoas, elas estavam em processo de aplicar para um college, ou já tinham aplicado para um college e receberam a aprovação do Express Entry, o convite. Interessante, né? Obviamente elas tinham um perfil muito bom, domínio do inglês, a EELTS avançado, algumas, às vezes o parceiro ou a parceira que aplicou junto, tinha também domínio de uma das línguas do Canadá. Sim. Tinha a graduação, muitos tinham pós-graduação, isso é muito comum no Brasil, a pessoa às vezes ter duas graduações ou ter uma graduação, mestrado, doutorado. Sim. Tem muita gente dentro desse perfil, né? E aí vamos passar aqui, desse pessoal, desse grupo que migrou, a Inglês Avançado, a EELTS Avançado, quem já está por dentro dessa questão de como que é medido o nível de inglês, é CLB, que é um índice que você consegue, que a imigração estipula para verificar qual que é o nível de inglês ou francês da pessoa, de acordo com a sua nota, né? Então, essas pessoas ficaram com CLB entre 9 e 10. CLB entre 9 e 10, ou seja, inglês avançado. Inglês avançado. Inglês avançado. Deixa eu ver. Hoje em dia, para você, assim, não tem como a gente generalizar, na maioria dos casos que a gente observa, a pessoa que migrou do Brasil, ela, na maioria das vezes, a pessoa, ela tinha o inglês avançado. Você vê que a pessoa se dedicou, às vezes ela fez o IELTS mais de uma vez, fez curso, a pessoa se dedicou realmente para estudar, para obter uma nota de inglês boa. Porque é aquele negócio, se você está no Brasil, você tem a desvantagem de não ter um ponto por ter feito faculdade no Canadá, você tem a desvantagem de não ter ponto por ter trabalhado aqui, então você tem que recuperar de alguma forma. como é que a maioria dessas pessoas recuperam, com a questão do inglês. Ou uma questão de idade, por exemplo, vamos supor, você está numa idade acima de 35 anos que você começa a perder ponto no Express Entry, o que a pessoa faz? Então, foco no inglês. Vou tentar gabaritar o IELTS para eu poder recuperar aqueles pontos que eu preciso. A gente teve até um caso aí, há meses atrás, um casal, umas queridas nossas aí da área VIP, a gente não pode mencionar o nome, porque a área VIP tem essa questão das pessoas manterem o plano entre o grupo. Mas elas só conseguiram emigrar porque conseguiram tirar a nota máxima no IELTS. E com essa nota máxima, elas passaram raspando. Foi um terço da nota do IELTS. Foi um terço da nota total, do ponto ação total delas veio do IELTS. Então, olha a importância de você falar inglês. E aí, para fechar, pessoal, vamos fechar falando de idade. O pessoal que emigrou tinha entre 24 e 38 anos. Então, aí vai um aviso. Você acha que tem 24 anos, é muito jovem ainda para emigrar? Não, eu vou esperar os 30, vou casar, ter filho, depois eu vou para o Canadá. Tem gente com 24 já vindo para cá, dentro da área VIP. E da mesma forma, a pessoa que às vezes fala, Caio, eu estou com 38 anos, quantos anos você tem? Não vou te entregar. Eu tenho 38. 38. Ah, eu estou muito velho para emigrar para o Canadá. A gente tem gente emigrando para o Canadá. E depois desse relatório, pessoal, a gente teve pelo menos dois casos de casais na faixa dos 40 até que conseguiram emigrar para o Canadá. Vieram para o Canadá, conseguiram uma oferta de emprego e emigraram para o Canadá. Inclusive, acho que há umas duas semanas atrás, a gente teve um caso, que a gente vai comentar em breve, até um assinante da área VIP muito querido, que já faz tempo que ele acompanha, a gente faz tempo que ele está na área VIP. Ele tem, acho que se não me engano, mais de 45 anos e recebeu a aprovação em Ontário. Mas ele já estava lá. Então, pessoal, essas informações vocês só podem obter no nosso canal, porque a gente é o único que tem esse banco de dados. Os brasileiros, a grande parte dos brasileiros ou seguem a gente ou estão na área VIP. Então, a gente sabe como que está acontecendo, a gente sabe como essas pessoas estão emigrando. Um dos nossos trabalhos é analisar esses dados e reportar para vocês. A gente já tem mais de 300 linhas do tempo na área VIP, recentes. Então, é aquilo. Você pode acompanhar exatamente como é que cada um, cada uma dessas pessoas fizeram. Então, pessoal, eu acho que por esse... Está balançando a câmera aqui. Não, é por causa da construção que eles abriram a rua inteira aqui. Bom, vocês estão vendo, a gente está dando um rolê. Um rolêzão aqui por Vancouver. Hoje não choveu em Vancouver. Falei assim, vamos dar um rolê e vamos gravar esse vídeo. Então, pessoal, joinha, sininho e se inscrevam no canal. E também vocês podem... A gente está preparando, já tem uma boa parte do guia já. É pronta. Basta acessar o link que vai estar abaixo. Um guia gratuito para você. A gente está falando sobre imigração, essa questão para o Express Entry de equivalência de diploma, profissões regulamentadas, tudo. O link do guia vai estar abaixo, na descrição. Tudo com links oficiais, os links que você deve estudar. É. Então é isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.